Olá, nesse vídeo vamos mostrar como esvaziar o recipiente de toner cheio da HP Color LaserJet MFP E77830. A gente vai abrir a tampa frontal. Esse aqui já é o seu recipiente de toner utilizado. Quando estiver sem a máquina vai dar uma mensagem. Há duas opções. Há quem troca, coloque um novo, ou dá a opção também da gente esvaziar. Tome muito cuidado, porque aqui normalmente ele vai estar cheio, então se você movimentar errado você pode sujar. Temos aqui do lado direito uma tampinha, a gente retira ela e esvazia sempre em um saco de lixo com muito cuidado. Após esvaziar a gente tampa. Encaixa ela novamente. Ela tem duas travas nas duas pontas, tá? Faz um pouco de valor mesmo. Instalou, fecha a tampa frontal. Tá instalado. E sempre que limpar o dispossal, fazer a limpeza nesse quadradinho. É onde o sensor faz a leitura. Se ele estiver sujo ele vai entender que o dispossal está cheio. Tanto nessa parte aqui, quanto na impressora. Esses dois pontinhos. Estão vendo? Que são duas bolinhas. Se eles estiverem sujos, ele vai entender que esse recipiente está cheio. Quando ele enche, ele suja essa parte. O sensor faz a leitura dele que está cheio, a máquina edifica que está cheio. Então mesmo que você esvazie. Se ele estiver sujo, a máquina vai continuar dando a mensagem. Então é importante limpar sempre essa parte com paninho úmido. No caso a máquina é nova, então ele está limpo. E esses dois sensores. Duas bolinhas quando eles fazem as leituras.